Igor vai abrir para a perna esquerda, aqui vê ó, balançou o corpo, vem com a perna direita, tentou cruzamento e vai pintar o gol, chegou o Jacaré Pintinho abriu a bola para Igor de primeira, defendeu o Jacaré Ela quica, ganha velocidade e engana o goleiro, olha lá, de novo o lance para o Ribeiro, descolou a bola para o Igor Ajeitou a perna esquerda, batida, defendeu o Jacaré, olha o rebote, Pintinho na jogada, na cabeça do Jacaré, voltou o Pintinho de novo Jacaré faz a defesa Minas estão encontrando espaços e não vai demorar muito, vai acabar abrindo o placar Ficando de novo ali na frente, perdeu a bola, olha o time do Minas, o chute, o Jacaré defendeu Trabalhando como ala, ajeitou, tentou a batida, o Jacaré defendeu com o Pintinho O Guilherme está jogadinho ensaiado, rolou, recebeu de volta, na jogada ensaiado, tentou o chute, bateu o fraco, defendeu o Jacaré Marques lançou por elevação, ótima bola para o Brasília, olha o chute, gol Gol do Brasília Bruninho A bola ainda Marques lançou por elevação, ótima bola para o Brasília Olha o chute, gol Equipe visitante E aí praticamente na única chegada Olha o Minas O Jacaré tem até uma Guelha grande assim, volta do pescoço, olha a bobeada do Jacaré Quase o gol de Murilo Borges, deixou a bola para o Jacaré Fingiu que ia chutar, deixou a bola para o Guilherme Marques, que vai avançando, chute de perna esquerda Novo, sai jogando o time do Minas Centro Clube Oraigo no contra-ataque, ficou reclamando da falta Ajeitou, bateu o Jacaré Contra-ataque do Brasília, Bruninho Vai abrir para o Catóia na direita Bruninho na individual, cruzamento, a bola batida e o gol Gol do Brasília Contra-ataque do Brasília, Bruninho Vai abrir para o Catóia na direita Bruninho na individual, cruzamento, a bola batida e o gol Gol Na coxa esquerda, a bola do Igor de novo Olha o Vinicava, girou, bateu, na trave Na competição, a equipe do Brasília Que vai sendo atacado pelo time do Minas Cristian, abriu a bola para o Guilherme de primeiro Jacaré, defendeu de novo Auxiliar ali com o imora Vinicava, jogou, rogou para o Gegé Para o Guilherme de novo Tocaram aqui pelo lado, perna esquerda na bola O Minas Tênis Clube vai chegando com o Ribeiro Jacaré de novo Uma boa vantagem e vem o Brasília De novo, no chute de longe Retraindo de novo Abriu para o Biel, na ponta para o Ribeiro Ribeiro jogou de novo Para o Pinheiro, Igor Ajeitou perna esquerda, batida, desvia no meio do Tocaram a bola, mais uma vez de lado Para o Pintinho, ajeitou, bateu Pela linha de fundo Pintinho pede bola, faz o giro completo Toca de novo para trás, para o Pinheiro Olha o chute do Igor Jacaré voltou, meu rebote GOOOOOOOL No Minas Chega a forte marcação de novo do Ricardinho Pintinho pede bola, faz o giro completo Toca de novo para trás, para o Pinheiro Olha o chute do Igor Jacaré voltou, meu rebote GOOOOOOOL Pede bola aqui do outro lado, Igor Desse, trabalhando com o Pintinho Pintinho toca lá na frente Para o Ribeirão Giro na marca Ele começou depois, tentou ler a conclusão Acabou não dando certo Mas o Minas É... Com o pé em cima da bola Toca a bola Pelo lado para o Igor A batida para fora Pintinho para a bola Pintinho para o Igor Para a Biel Vai avançando para o fundo de quadra Toca a bola Olha o time do Minas Tênis Clube Ajeitando para o gol GOOOOOOOL Chega de novo o Igor Lançar a bola Olha o Biel Saiu o Caracai com o Jacaré Na trafe Gols A equipe inastemista Pinheiro tocou para a Ribeiro Voltou para o Biel Olha o gol Jacaré defendeu Ficaram pedindo um toque de mão Do jogador do Minas Arbitragem Mandou seguir E agora o time do Minas Tênis Clube Tenta o chute Jacaré defendeu de novo Voltou para o Guéguer Na grande área Olha o lance e o gol GOOOOOOOL Do Minas Tênis Clube Timão do jogador do Minas Arbitragem Mandou seguir E agora o time do Minas Tênis Clube Tenta o chute Jacaré defendeu de novo Voltou para o Guéguer Na grande área Olha o lance e o gol Para trás para Guimarques Olha a bobeada Do time do Brasília Jolou a bola para trás Olha o chute de fora Jacaré defendeu Tô perdendo para Jacaré Jacaré Tá no campo De ataque Tentou o chute Defende Se lançou o ataque Bom jogo aqui Olha o defende Descubriu bola para Igor Saiu Jacaré A bola chutada de longe De fora da quadra Torcedor que pegou a bola Lá também né Ficou feliz da vida Isso que é legal A peça Tentou para trás de novo Para Guéguer Vai arriscar o chute Carimbou dali Bateu Jacaré defendeu Tocou a bola Para Romarinho Virgulou 1, 2, 3 A tensão bateu Chega para poder salvar Gol No time do Minas Tênis Clube Nessa virada Olha lá Perdeu a bola Vem descendo O Minas Tênis Clube Vai bater Jacaré Salva Mais uma vez A equipe do Brasília E vem no contra-ataque rápido Bola na esquerda Para o Catói Batida Quase Tentou o chute cruzado Olha o Guimarques Chega para defender Anderson Voltou no rebote Atenção Bola batida Foi na tentativa de ensaio Pintinho Rolou a bola para trás Para o Léo Batida De novo do Chino Bola para o Léo Tocando a bola para Igor Desceu Na trave Perigosamente Numa área perigosa Olha a bola para Ribeirão Dominando o peito Olha o gol Para fora Tocando de novo Ali pelo lado Catói Deixou para o Guimarques Vai tentar o chute Defendeu Anderson voltou no rebote Se fechando Gastando tempo Guimarques Tabelando Tocando Anderson defendeu O gol Pegue Na marcação Agora o momento É de marcação Olha a bola No fundo de quadra É a bola indo para o time Do Brasília Chutou de longe Vai pintar o gol Para fora